Música Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje é aqui pra gente jogar de Bubba novamente, cara Mas não um simples Bubba, não é um vídeo qualquer aqui no canal, mano Esse vídeo é muito foda, cara Estava eu aqui, né, procurando um killerzinho pra gravar Um killerzinho que eu gostasse, que eu tivesse afim de jogar no momento E o Bubba era ele, mano E tem um dos addons do Bubba que me chamou a atenção Que revela a aura de sobreventes a 8 metros de distância de você Até 8 metros, na verdade Se você estiver carregando a serra ali, saca E eu pensei assim, por que não fazer um Bubba Wall Hack, né, cara Vou botar aqui um barbecue, botar um chamado da enfermeira Botar esse addon e forçar o mapa fechado, né Pra tentar fazer uma meme build aqui E caiu um pessoal de campeonato, cara Pelo que parece, um pessoal de campeonato Todo mundo sabe quando bota umas siglas assim em um risquinho E depois o nome, né, o nick Significa que aquelas siglas ali é do teu time de campeonato E normalmente madrugada, eu tô gravando essa intro 3 e 32 da manhã Normalmente é manitos, né Aqui era um grupo de argentinos, cara O maluco teve a pachorra de me dizer Depois da partida que foi easy loop Olha que eu tava com meme build Os cara montado em 4DS 3 addhard, 3 BT Mano, vocês vão ver como é que foi a partida E eu não sei como é que eu consegui me sair Tão bem nessa partida, velho Mano, vocês vão ver aqui No videozinho de hoje Bom, vou falar da buildzinha que eu tava levando totalmente meme Espero que vocês curtam Tô levando então aqui feitiço a arruinar, mano Sim, como eu ia jogar um mapa fechado Eu apostei no arruinar Eu poderia botar o pop, certo? Bom, vocês sabem, né Time de campeonato, obviamente O arruinar nasceu no lugar mais óbvio possível E o pessoal tirou o arruinar o mais rápido possível, né Cada vez que o sobre-evento está trabalhando de gerador Ele para Esse gerador começa a regredir 200% mais rápido Levei aqui um churrasco com chili Porque a intenção é ver a hora de sobre-eventes Então, botei o churrasco com chili aqui Cada vez que eu engancho sobre-evento Eu ganho um bônus blood point no final da partida E vejo a hora de quem está a mais de 40 metros de mim Por 4 segundos E também, obviamente, chamar da enfermeira Cada vez que alguém está se rilando Até 28 metros próximo de mim Eu vejo a hora dessa pessoa se curando E, obviamente, para mim Não tomar dois geradores no começo da partida Todo mundo já sabe O intervenção corrompida Que tranca os três geradores mais antes de mim Por 120 segundos no começo da partida E os dois adons que eu botei Foi aqui, então, um chili premiado Que aumenta em meio segundo a duração do ataque da motosserra Ao consumir uma carga E esse adon aqui que me chamou a atenção Que foi o chassi leve Enquanto acelera a motosserra Veja a hora de sobre-eventes Num raio de 8 metros Mas eu acho que esse adon é meio mentiroso Porque eu testei a distância E não chega a dar 8 metros É tipo coisa de 2 metros Acima disso, o adon não mostra mais Bom, e tentei forçar o midwitch Certo? Que era o meu último midwitch, inclusive E vocês sabem que, obviamente, o pessoal botou a zarove E o jogo, obviamente, deu preferência para os sobre-eventes Bom, então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no seu comentário O videozinho ficou top Top, top Quem gosta de Bulba Principalmente o Flávio, o Bulba Camper aí Vai curtir pra caralho esse vídeo Eu também adoro o Bulba, mano Eu sei que muita gente odeia o Bulba Porque muito o Bulba campa Certo? Mas, espero que vocês curtam o meu Bubim aqui Que está delicioso neste video Beleza? Um grande abraço Valeu, falou e eu Fui! Tamo junto, galera Tem dois caras argentinos, mano Tô gravando isso aqui Que horas são, mano? Deve ser umas 3, 4 da manhã Deixa eu ver 3 e 10 da manhã, velho Tem dois argentinos aqui no meu lobby E eles estão com uma sigla SCL Tracinho, o nome deles Normalmente, quando o pessoal bota isso É time Né? Tipo, time de campeonato Um deles tem 800 e poucas horas Não sei se já joga tão bem assim Mas Forçaram o azarove E eu espero que caia midwitch Vai cair midwitch, velho Tô com fé que vai cair midwitch, cara Pro meu vídeo Pro meu vídeo, mano Vai cair midwitch Bora Pro meu vídeozão, vai Pro meu vídeozão, vai Por favor, mano Midwitch Midwitch Já tentaram forçar antes Não, mano Não, mano Não, mano Meu Deus, velho Caiu o quê? Que mapa é esse, velho? Ah, o mapa da coisa Porra, vai ser inútil, cara Meus dois Adams Eu sabia que ela ia fazer o inverso Se pegar a pallet Na verdade, eu não sabia Eu suspeitei, cara Eu arrisquei Que ela ia fazer essa jogada E deu bom Porque ela realmente Rushou a pallet Obviamente, né Ninguém genha A princípio Tudo bem, velho Ah, meu Ruins Nasci lá em cima Também não tem nem como O pessoal não ver, né É, aqui Zona marca, velho Ok 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 Hum Ele meteu o pezinho dele, né Não Tá, ok Agora ele não chega mais a tempo Já deveria suspeitar, né Cara Já deveria suspeitar Ainda bem que eu não fui muito pra trás Cuidado de hard Óbvio O time de campeonato tem Não tem? Ok Hum Ok Beleza Vou ter que dar M1 aqui, mano Eu tô sem bambuzo Porque eu vim com build meme Tá ligado? Tá ligado Ok Ok Confiou demais, velho Confiou muito, meu parceiro SCL Ferex Preciso quebrar esse gem aqui antes Olha o pop Eu pensei em botar pop, cara Só que como eu ia jogar mapa fechado O ring Iria durar mais Ou pelo menos não ia ter um spot tão cagado Tá, não vejo ninguém passando por ali Aqui eu vi uma pessoa, né Tá, não posso deixar ela, velho Porque obviamente eles vão vir pra rushar esse gem aqui, né O cara tá aqui, velho Só pra tirar ele do gem, né Ai, bati sem querer Era pra mim virar rapidinho, tá ligado? Era pra mim, tipo, virar rapidinho e vir de uma walk Que ninguém aqui Ok Fingi que eu não vi esse cara aqui Porque eu tô com build de wallhack Essa aqui morreu, minha filha Foi mal Tu vai querer arriscar? Tu vai querer mesmo arriscar? Eu sou um buba Vocês são de campeonato, mas eu sou um buba, velho Ok Ok Meu addon vai me mostrar onde é que ele tá É, eu vou ter que perder aquele gem ali, mano Esse cara aqui vai ser a segunda dele Não sei se eu deveria ir nesse cara aqui Não sei se eu deveria ir nesse cara aqui Eu posso acabar com esse time agora, mano Simplesmente Ele passou Não, ele tá aqui, porra Eu tô com uma carga só, mano Deixa eu botar minhas cargas aqui, calma Deixa eu botar minhas cargas aqui, calma Ok Ela achou uma janela O maluco não tem um breakable? Ok Ok Insta Rio de BT Caralho Vocês vieram pro campeonato mesmo, né, velho Eu tô jogando campeonato e nem sei O cara já se healou Já, com certeza, um magic kit roxo Já vou em ti, mano A gente já vai ter uma chase, já Não entendi, velho Ela não tá com arrancada explosiva Ela tá com arrancada explosiva Dead hard É isso mesmo Porque ela dá umas paradinhas, tá ligado E depois, tipo, sai a toda, velho Eu não sei onde é que vai estar esse esse, cara Se eu tivesse bambuso Esses looping deles iam ser bem mais curtos, cara Essa mina só me loopou bem Porque eu tô sem bambuso Deixa eu ver se eu vejo esse maluco no Meu barbecue Eu não sei Agora, cheque. Deveria acabar logo com essa partida, cara, porque eu não estou com o saco, né? Não, também não vou te deixar curar full, né? Os cara forçam o mapa, instar-reio de BT. Hum, queria passar longe, na real. Vamos lá. Mais uma paleta de safe. Cara, se eu tivesse de bambuza, vocês estariam sendo muito mais amassados, velho. Nossa. Nem se compara. GG, ele pegou a hatch. Caralho, velho. Time de campeonato, bicho. GG. Instar-reio de BT. DS, 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 DS. Dead Hard. Então, esse aqui está aqui o AQ. Os caras forçaram Azarov Dead Hard, obviamente Build full capeta InstaRill de BT Pra não cair mais rápido Um Bulba sem bambuzo Que é extremamente mais lupável Tá ligado? E é um Bulba Saca? Mano, esse maluco Deve ter ficado muito puto, cara Muito puto, esse vídeo vai me rend... Caralho, mano Que delícia esse vídeo, cara, na moral Eu me sinto maravilhoso, cara Eu me sinto maravilhoso Então é isso aí, pessoal, um grande abraço, não esquece de deixar o like Comentário, um grande abraço pra todos vocês de novo Valô falou, segue na Twitch aí, pra não perder as lives Que eu não tenho feito essa semana, mas Né, porque eu tô ocupado aí Mas o vídeo tá rendendo, que é uma beleza no canal, hein Grande abraço, Valô falou e eu Fui, tamo junto Tchau Tchau